Vamos retomar aqui, mostrando a primeira capela desse trabalho do Altair Veloso, e de novo com vocês, e agora com a Leni Andrade, do lado. Sentadinha no meu banco, graças a Deus. Esse banco é famoso, querido. Ele vai ficar mais famoso que você agora. Eu vou sair daqui com o bumbum mais famoso, Leni. Leni, você fez um trabalho, você tem um trabalho extenso, muito grande e maravilhoso, em termos de disco e tal, de música, não é? Vai vir agora as canções do Rei, já saiu. Roberto Carlos, todo em espanhol, porque eu falo bem em espanhol. Eu morei cinco anos no México e saí de lá, assim, catedrática. Eu beijo bem em espanhol, falo bem em espanhol, canto tudo em espanhol, tudo que eu quero, tudo que eu tenho vontade. E praticamente junto vai sair iluminados com composições do Ivan Lins e do Vitor Martins. Então vai ser boa benção, porque no dia 26 de janeiro, eu faço 71 primaveras, primaveras, primaveras. E eu acho que a vida vai começar toda de novo depois dos 70. Eu estou muito contente com tudo isso. Mas eu quero dizer a vocês que a minha presença aqui, ao lado desse Deus negro, porque ele é um Deus negro, ele está disfarçado aqui. Ele é um Deus negro. Esse homem teve a arte suprema de escrever, pensar na Virgem Maria de uma forma que o homem não pensa assim, porque o homem não deixa a barriga crescer, não fica com o neném dentro da barriga nove meses, até parir e vem o filho. O homem é uma outra história. E eu chego na casa dele e ele bota uma letra na minha frente. Depois que almoçamos, conversamos muito e tal, falamos muito, toda a família junta. Uma família muito gostosa. A continuação da minha casa, eu adoro eles todos. Aqueles meninos tinham que terminar de ser criados por mim. Eu já falei para ele, manda aqueles meninos lá para casa, por favor. Eu sei tanto criar. Eu termino de criar essas crianças. Manda para lá. Mas tudo bem. Então, ele me apresentou essa letra. E por causa dessa letra, eu gravei um disco inteiro de Altair Veloso. O que acontece é que essa letra é uma letra para a Virgem Maria. Ela se chama Estrela Luminosa. E está... É a última faixa de um disco meu com composições do Altair. Não tem coro. É samba. É samba brabo. Samba bom. Samba bom. Como é o nome da música? A música se chama Estrela Luminosa. E eu quero cantá-la aqui agora para vocês. Por favor. Não se pode perder uma letra dessa. Não se pode perder uma composição dessa. E com 52 anos de carreira, eu tenho trilhado esse caminho e tenho me dado muito bem. Eu só canto bom. Rui. 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 Então, deixa eu cantar. Olha para vocês. Deixa eu ficar de pé, porque... Aliás, não faz muita diferença, que afinal de contas é um metro e quarenta e oito mesmo só. Então, nem se percebe quase. Pensem na Virgem Maria, imaginem o que esse cara fez. Maria cheia de raça, não teve de graça o que recebeu. Quando alguém é um ventre, quando alguém é um rio que gera um oceano, não há nenhum tirano que arranque o que é seu. O ventre, quando se transforma em um santuário, é revolucionário. A meu modo de ver, ninguém vai do parto ao santo sudário, sem saber porquê. Tem que ter a luz da humildade, cumplicidade, amor e revelia. Ninguém se torna a mãe da cristandade, sem a santa ousadia. Olhos que velaram pelo sono de Adonai. Clareai o mundo, mãe, iluminai. Cada vez que um de nós se vê tentado pela insana covardia. Divina mãe, estrela luminosa. Que perpetuou Belém. Guerreira mãe, nos dias de trevas, nas ruas de Jerusalém. Olhai por nós, nas horas de tristeza, nos momentos de aflição. E derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. Divina mãe, estrela luminosa. Que perpetuou Belém. Que perpetuou Belém. Guerreira mãe, nos dias de trevas, nas ruas de Jerusalém. Guerreira mãe, olhai por nós, nas horas de tristeza, nos momentos de aflição. E derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. Guerreira mãe, né? Obrigado.